E aí Pra você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente E o juiz pega a falta Alain Guilherme Arana Guga Alonso Igor Rabelo Não gostou da bola que lhe recuaram Nessas é melhor você dar o bicão lá na frente e não correr risco Do que correr justamente a aproximação do adversário e quase entregar a rapadura Viu e abre pra ele Guga Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque Aí o Johan Foi bom Chegou perigosamente Chuta pra fora E ele bateu bem Consciente Fez o que tinha que ser feito Deu azar E aí Passou o jogo responder E aí Social Três negoti Deu uma cochilada, perdeu a bola Alan Aí o Johan Bateu pro gol Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto Olha pra área, olha a chance do gol de cabeça Olha pra área Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte Se manda pro campo de ataque Encarna a marcação Ganhou o arremesso lateral Marcou a falta, tá certo o juiz Faz a bola esticada Alan Arriscou pro gol Pra fora E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo Zero a zero no placar Teve mais iniciativa E tem mais time Faltou botar a bola pra dentro Mas teve situações E criou oportunidades pra isso É claro que a proposta deles É contra-atacar Joga por uma bola Mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais Keno Manda pra frente Arma a correria Busca no meio Faz o lançamento longo Tenta puxar contra-ataque Tenta puxar contra-ataque Keno Savarino Agora que boa A bola Gol Do Atlético Boa noite. Boa noite. Boa noite. Perdeu a bola. Boa movimentação. Dá pra bater no gol. Bate pra frente. Bateu pro gol. A virada dessa vez foi boa. Na hora do passe foi infeliz. Arriscou pro gol. Foi uma grande chance desperdiçada. Perigo é contar atacando. Conforme perde a bola o contra-ataque é imediato. Teve a chance de fazer o segundo gol. A posição é normal. Ele bateu pro gol. Pro gol do Atlético. Dois a zero senhoras e senhores. Fato é que o estádio vai à loucura. Acendeu a fogueira aí no estádio. A abertura não foi boa. Nada boa. Johan vai na passe do lançamento. Vem na jogada individual. Bateu pro gol do Atlético. Bateu pro gol. Olha ele aí. Olha ele aí. Pra fora. Perde a chance do jogo. E aí na base do lançamento. Mas não tá fácil pra sair jogando não. Afasta, joga pra longe. Jingle.